Fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nós o mercado aqui no coinmarketcap 1,96 trilhões de dólares mas no coinpaprika tá acima de 2 trilhões galera não tem pequena diferença aqui só falta pouco já tá no 2 trilhões Bitcoin 51.075 né corrigiu xrp 54 centavos comparando o tamanho do mercado e não nesse momento a 1,96 trilhões né e do mercado 2 trilhões o mercado em geral não mercado praticamente novo né e tem vários moedas só três quatro cinco anos nem chega em um década né em comparação com o Microsoft afundou na época de 80 ou 90 né Apple já tem tempo no mercado Google na época de 90 Amazon não e realmente se a gente olha o crescimento nesse indústria onde a gente tá eu pessoalmente né investido eu tenho grande não eu acredito muito que temos um brilhante futuro galera não claro que não é um jornada fácil vai ter o subida descida né vai ter correção né e faz parte eu vou a eu vejo aqui não como eu sempre falo votar eu vou a volatilidade e eu vejo como nosso favor né para nós e o coencal compartilha esse aqui ó xdc e e e muito superior porque transação não cada transação e rápido seguro e mais acessível para todo mundo não então rápido barato a consome menos energia né em conformidade com padrão isso 2022 na híbrido descentralizado a segurança em nível institucional estão toquenizando ativos no mundo de verdade e os ativos NFTs não os ativos de verdade que os ativos que a gente conhece e esse cara Quincy falou aqui que vai ter um bounties não para quem são os desenvolvedores dependendo do do projeto que você vai criar se pode ganhar um financiamento não para tocar o seu projeto não primeiro ganhador aqui pode ganhar seis mil dólares não três o segundo colocação e terceiro colocação mil dólares em letra e o padrão de se não onde esse número dos árabes galera lá que eles estão se empreendendo muito porque a legislação estão muito mais aberto em relação dos outros países e já falamos há muito nisso aqui não mas só para só para relembrar xrp considerado como ouro xlm como prata xdc como cobre pessoal e nos próximos dias xdc no blockchain do steller será anunciado não isso em colaboração com a hipo nas empresas três né xrp xlm xdc esse cara compartilhou exatamente sete anos depois não valorizou xrp não 650 vezes tem muitas pessoas a criticar isso aí mas realmente a última vez que eu verifiquei só 35 mil não 35 36 na independente 300 200 vezes ou 600 vezes ou 600 vezes mesmo 200 vezes para mim já tá bom demais velho começar oferecer e tp na derivado no xrp para capturar bilhões de dólares de mercado na europa não a hipo tem o ser parceria com velho não eles a compraram recentemente também a standard costo de policial não que a eles querem capturar dinheiro institucional né no mundo inteiro pessoal olha esse aqui ripple e zonix vai trazer qualquer tokenização para qualquer tipo de ativo pessoal não isso e o futuro tudo serão tokenizado na esse que tá falando aqui ó vão tokenizar ativos no mundo real na tais como ações a títulos a terreno caça a casa prédio apartamento né metais precioso joias né obra de arte carro que seja que você pode imaginar galera tudo serão tokenizado né parceria com zonix a ripple né tem futuro pessoal e para fechar esse vídeo não um vídeo rápido né esse cara né esse cara e do farina ele falou que ele já tá não escavando pesquisando pesquisando essas conexões não e por lá e outras empresas ele já faz mais de sete anos não seguindo esse assunto pesquisando pesquisando né ele questionou será que o xrp realmente né tem futuro xrp o selecionado né ele falou aqui quanto mais que eles olham né quanto mais que ele escava as evidências conecta e sugere que seu xrp que o xrp que o xrp e o selecionado galera não lembra quando a brad garlinghaus né na época do quando christian lagarde era presidente do fundo monetário internacional não ele estava no singapura reunindo com única a empresa privada naquele sala não a única ea ripo listante são banqueiros né do fundo militar internacional do banco do mundo do bis nada banco central da singapura do roncon da arábia saudita tudo unido lá não é somente brad garlinghaus é a única pessoa no setor privado né no setor de blockchain né no setor de ativos digitais não que a gente pergunta o que o brad garlinghaus tava fazendo naquele sala galera né só Deus sabe não e do farina fez esse pesquisa para nós não tudo que ele mostra para nós não eu compartilho para vocês galera não tem esse vídeo esse vídeo já saiu faz tempo tempo não mas resolvi compartilhar para vocês né esse aqui ó coloquei no no youtube deixa deixa passar esse comercial aqui esse vídeo não a gente pergunta na porque tenho xrp né e nós mesmo decide não porque a gente seguindo xrp não qual não qual não só porque temos muito interesse nesse ativo digital na assistência que em inglês mas pode traduzir galera não se colocar a legenda aqui a gente traduzi em outros idiomas né mostrando aqui como traduzir a gente pode colocar aqui a idioma que você prefere né nesse caso português né a gente aqui ó porque mantém o xrp porque o xrp liderado novo não você assiste esse aqui né e se conectando né a pela melinda gates não o bill gates galera o trabalho dele muda look os grandes bancos santander standard charter hsbc banco da américa né assiste esse um vídeo curto na dois minutos né mas tem muita informação não isso responde a sua pergunta não que se realmente o xrp tem futuro pessoal galera espero que vocês gostaram de ser atualização na deus abençoe todos até o próximo vídeo galera